Olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos novamente ao meu canal aqui. E olha só, se você entrou agora aqui nesse vídeo é porque você não sabe como colocar várias trilhas sonoras ali nos vídeos do Hills, né? Então eu vou mostrar pra você como faz pra colocar mais do que uma, né? Normalmente as pessoas colocam uma trilha sonora e gravam vídeos ali, vai rolando, vai brincando com uma trilha sonora. Então eu vou mostrar pra você como você vai gravando pedaço por pedaço com várias músicas diferentes uma da outra, tá bom? Então tá, se você é novo aqui no canal, já se inscreve, tá? Já clica ali no botãozinho ali porque toda semana a gente lança novidades, fala sobre novos recursos que entraram aí nas redes sociais. Estamos sempre falando sobre tecnologia, redes sociais, marketing digital e tudo mais. Então se você é novo, já clica aí, se inscreve pra não perder nada, tá bom? Então vamos lá pro vídeo. Ah, esqueci de falar. Então tá, o vídeozinho eu tive que improvisar esse vídeo aqui um pouco, eu tive que gravar com o celular em cima do celular. Porque eu não sei por que, na verdade, o gravador de tela, quando vai fazer o teste, ele não tá permitindo o funcionamento do Hills. E aí eu tive que fazer uma improvisação. Mas dá pra ver, dá pra você entender. E se você não entendeu, se você não conseguir, no caso, entender, tiver alguma dúvida, Vou deixar também o meu Instagram aqui na descrição do vídeo, tem aí o meu Instagram. Pode entrar lá, me seguir, fique bem à vontade, pode me chamar lá e fazer qualquer pergunta que você precisar pra entender um pouco melhor, tá bom? Então, agora sim, vamos pro vídeo. Então, pessoal, mostrar pra vocês agora aqui como que você vai fazer pra gravar, colocar várias músicas aqui, num vídeo teu gravado, tá? Então, primeiramente, você vai clicar aqui nas músicas, vai escolher uma música. Confirma ali que tu vai escolher essa música. E aí vamos gravar, ela já carregou ali, vamos escolher a velocidade, vamos mudar um pouco a velocidade. Mudamos e vamos, então, gravar agora. Então, depois do que gravamos agora aqui, vamos ver como é que ficou, né? Clicando aqui na setinha pra frente. Então, tá aí. De volta, pode clicar em descartar daí, né? Pra confirmar. E a gente vai ter que excluir essa música que a gente colocou, tá? Então, tu clica na música e clica na lixeira pra nós limpar ali e adicionar uma nova. Agora, vamos clicar ali e vamos achar uma nova música pra colocar ali, uma segunda música, então. Pode ser essa aqui. Confirmamos. Então, ela tá aí. E agora, vamos gravar novamente com a segunda música. Então, beleza. Gravamos agora, colocamos a segunda aqui. Vamos conferir como fica a música que nós colocamos, né? Beleza, vamos voltar. Pode descartar, tá? Sem problema, né? Aí, o que acontece? Então, a gente tem que sempre descartar a música que a gente colocou, né? No momento ali. Sempre lá no lugar da música. Se ela tiver com o nome da música, tem que tirar, tá? Vai lá, clica na lixeira, descarta. Tu vê que ela fica sem música lá. Daí, a gente vai lá e coloca uma nova. Vamos achar uma outra aí. Pode ser essa aqui. Vamos achar aqui. Vamos lá confirmar essa daí mesmo. Tá, então. Vamos colocar aqui um exemplo, né? A gente já adicionou ela aí. Vamos gravar. Pode ver que lá na música, sempre ela carrega. Então, pra descarregá-la, tem que tá limpa depois. Beleza? Beleza? Vamos ver como ficou. E agora a gente faz o mesmo procedimento, tudo igual. Clica em descartar. A gente vai lá limpar a música. Em música, clica lá e deleta ela. E aí, beleza. São todas as três se juntaram. As três músicas lá em cima. Pode clicar e ver. Então, agora estão os três tocando juntas. Um pouco baixo o volume. Aumentar aí um pouco. E aí, pra compartilhar aqui, ó. É só clicar em Stories, tá? Se você quiser. Ou Feed. Ou compartilhar direto no Reels. Se você não quiser compartilhar no Feed, só desmarcar. No Stories, tu tem que clicar em compartilhar e aguardar, tá? Aguardar o concluir. E depois, não clica em concluir. Só clica em compartilhar. Então, pessoal. E aí, volta pro vídeo. Como você viu aí, o vídeo ficou, né? Se você quiser marcar ali o Feed, pode clicar no Feed. Como eu falei, improvisei, mas tive vontade e dedicação pra tentar levar pra vocês essa informação. Pra você aprender e fazer. E também, tô deixando o meu dispor aqui, claro, o meu Instagram. Se você tiver alguma dúvida que não conseguiu entender aí, pode me chamar lá. Pode me seguir. Pode me perguntar. Fique bem à vontade. Também você pode deixar aqui na descrição do vídeo qualquer pergunta, pois também todos os dias estou respondendo. Todo mundo que deixa suas perguntas aqui embaixo na descrição, tá bom? E eu conto, claro, com a sua inscrição também. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.